O educandário São João Batista está precisando de colaborações. É, com uma equipe multidisciplinar, a entidade filantrópica de trabalho reconhecido na zona sul da capital garante um atendimento para mais de 180 crianças. Um brechó que comercializa solidariedade, tampinhas de garrafa para arrecadar doações. São essas as tentativas do educandário São João Batista para se manter. A instituição atende 184 crianças com necessidades especiais. Aqui, uma equipe de fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos cuida dos pequenos. Stephanie, de 13 anos, é aluna do educandário. Vem trazida pela mãe, Sueli. Como ficam oito horas por dia aqui dentro, a acompanhante também faz as refeições. Tem que ficar aqui mesmo, porque ela precisa da gente, né? Eu tenho que dar o lanche, eu tenho que trocar. Então, a gente tem que ficar aqui, almoçar, tomar café da tarde e tudo aqui. A socialização melhorou bastante. A Stephanie era bem... é uma criança que não é tão ativa assim, agora ela consegue. Então, foi... é muito importante isso aqui para ela. No cardápio de hoje, tem pizza de atum e bolo de chocolate. Para preparar tudo isso, no entanto, é necessário um ingrediente, leite. E ele está em falta. São pouco mais de 50 caixas para servir três refeições por dia, para as crianças e os acompanhantes. Se tiver que comprar, a gente vai tirar da compra da carne e da verdura que a gente faz toda semana. No momento que as crianças retornarem das férias, acaba que ele é consumido muito rápido. Por isso, o pedido. Compre as roupas do brechó, traga tampinhas de garrafa, doe leite e solidariedade.